Quer saber o que vai ser hoje, quer? Tá curioso, tá? Não fique em depressão, não fique chateada, porque hoje vem um coração. Gostou, gostou? Olha que tapetinho mais fofo. Pra você botar assim, ó, na caminha, assim, ó, em frente à caminha da sua princesa ou do seu príncipe. Tanto faz para menina ou para menina. É, gostou? Então, quer aprender? Quer? Mamão com açúcar. Vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, então, pra fazermos esse coração aqui, nós vamos precisar, ó, molde, tá? Vocês sabem que meus moldes é tudo feito no improviso, né? Mas é um coração. Esse coração, ele tem, vamos lá, vocês vão me perguntar mesmo? Então, vamos lá. Ó, ele tem 53 de altura por 55 de largura, tá? Então, vocês já sabem, 53 por 55. Os corações menores que nós vamos precisar, que são três, olha, Composição desses corações, ó, um dentro do outro. Então, vamos às medidas, ó. Esse aqui tem 15, 15 por 14. Esse tem 22, 22 por 22. E esse aqui tem 28 por 29. Tem padrão não, tá, gente? Eu fui fazendo os corações e o que ficou bonitinho eu fiz. Vocês podem fazer aí também, tá? Não tem mistério nenhum. Então, três corações, o coração grandão, né? Para formarmos esses três corações aqui de dentro. É uma firulazinha pra quê? Porque aqui ficou a emenda, tá vendo? Ficou a emenda do viés. Então, eu botei essa firula aqui. Vocês podem botar qualquer firula ou fazer uma emenda perfeita. Aí é com vocês. Quiltei, tá vendo? A distância desse quilte aqui, ou se vocês preferirem, matelassê. É de 3 centímetros, tá? É um quadrado. 3 pra cá e 3 pra cá, tá bom? Usei a manta. Essa aqui é R1. Vocês podem usar R2 se vocês quiserem. Tem problema nenhum. Um forro. Gente, eu tô aproveitando o tecido. Olha o tamanho do meu forro. Normalmente, vocês cortam em um quadrado. Maior do que o coração que vocês vão usar, tá? Esse aqui eu vou botar na diagonal pra aproveitar o tecido. Tá bom? Vocês façam e cortem em um quadrado, como metragem. Pra vocês não errarem e o coração ficar maior que o tecido que vocês vão usar. Forro, gente. Brindins, qualquer coisa grossa. Tá bom? Que vocês quiserem usar atrás. Uma perna de calça, vai emendando, vai botando, bota atrás. Não tem problema. Tecido principal. Só uso tricoline, gente. Tecido principal, tricoline. Mais uma coisa. Eu lavo todos os meus tecidos. Não é lavar e desfregar, não. É botar de molho durante os 30 minutos e depois botar pra secar. Tá? Porque aí ele vai encolher o que tiver encolher e sangrar o que ele tiver que sangrar. Tá bom? Já fiz... Também tô aproveitando o tecido. Tá vendo? Não é um quadrado perfeito. Tá? Como eu vou fazer na diagonal... Aqui, ó. Eu fiz na diagonal. Eu não fiz nele retinho. Eu vou fazer na diagonal, ó. Então, não tem problema, né? De não ser um quadrado perfeito. Já desenhei, ó. O coração aqui dentro. Coloquei aqui e desenhei com caneta, gente. Caneta de caneta mesmo. Por quê? Porque quando eu colocar a manta, não dá pra fazer com a canetinha que apaga. Senão, a marcação do coração vai apagar com a canetinha. Então, eu fiz com caneta mesmo, o bique mesmo, o desenho. Então, tá aqui. Vamos pegar a manta, ó. O lado áspero, tá? Como esse R1 não tem cola desse lado. Então, esse lado aqui que é o áspero. Vamos. Gente, quem quiser os moldes, meu telefone vai ficar aí embaixo, tá? É só mandar um zap pra mim, que eu entre... A gente fala pelo WhatsApp, tá bom? O número vai ficar aí embaixo pra vocês entrarem em contato comigo. Melhor. Do que pelo Face, do que por aqui mesmo, pelo YouTube. Tá bom? Porque a conversa de vocês acaba se perdendo no monte que eu recebo. Aí acaba se perdendo. Então, ó. Vou bater o ferro aqui pra colar essa manta aqui. Como é que faz? Gente, é só botar o ferro pra esquentar. E ficar de mais ou menos uns 10 segundos pra cola soltar e aderir o tecido. Quem não souber, tem cards meu explicando como é que coloca a manta, tá bom? Ó, verifica se o coração está bem dentro. Corta também a manta um quadrado pra vocês não errarem. Tá bom? Tecido não ficar fora da manta. Vou colar isso aqui e já volto. Igual dizia o professor Raimundo. Pronto, turma. Já colei. Já tá coladinho aqui. Tá? Agora, ó. A pontinha aqui do coração. Junto com o finalzinho aqui do coração. Vou passar uma linha. E a partir dessa linha, vou começar o meu quilte. Ó. Essa régua aqui, ela tem 15 centímetros. Então, como eu vou fazer de 3 em 3, 3 é múltiplos de 5, né? Então, eu posso fazer a linha do lado de cá e automaticamente fazer a linha que vem do lado de cá, ó. Tá? Porque 5 vezes 3 é 15, ó. Como é de 3 em 3. Agora, eu ando pra cá 3. Ó, coloco em cima da outra, faço a marcação de cá. E automaticamente a marcação do outro lado. Vou fazer isso tanto nesse sentido, quanto nesse sentido. Tá? Vou fazer isso. E já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, turma. Ó, já fiz. Usei a canetinha que apaga, tá? Aqui com a canetinha que apaga. Por quê? Porque depois que a gente passar todas as linhas, a gente vem com o ferro e apaga essas linhas, tá? Só em volta que a canetinha bique. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Uma costura reta aqui, que a gente chama de quilte reto. Ou matelassê. Tá bom? Em cima eu vou colocar uma linha de bordar, tá? Pra máquina. E embaixo eu vou colocar uma linha comum, mas na mesma cor que a linha de cima. Porque caso a linha de cima puxe a linha de baixo, vai ficar tudo igualzinho. Tá bom? Aí, turma, ó. Já passei tudo. Tirei um pouco daquele excesso que tava aqui pelos lados, pra trabalhar melhor com ele, tá? Depois de costurado, não tem problema. Agora, vou colocar o coração do meio. Aqui, ó. Esse coração aqui. Tá? Então, 11 centímetros. Calculei, ó. 11 pra cá e 11 pra lá. E vou colocar ele aqui. Gente, quem não souber trabalhar com a cola pano, faz com papel termocolante. Que é esse papelzinho aqui que você compra, tá? Que ele tem cola de um lado e o outro ele é adesivado. Tá bom? Quem não souber trabalhar com isso, eu tenho cards aí que ensina como é que trabalha com papel termocolante. Filme termocolante, tá? Eu vou trabalhar com a cola pano. Por quê? Tô na pobreza. Tô precisando de dinheiro. Então, vou trabalhar com a cola e vou fixar aqui, ó. Fixo aqui primeiro, embaixo. Ó. Como nós já temos o meio aqui, então não tem grandes problemas. Ó. Tá? Depois eu passo cola em volta aqui dele todinho pra segurar. O que eu fiz nesse aqui, eu vou fazer com esse aqui também, gente. Ó. Vou calcular ele aqui no meio. Metade pra cima, metade pra baixo. Só que antes de colar esse aqui, primeiro eu vou fazer esse pontinho aqui, ó. Tá? Esse pontinho aqui, meu aqui. Gente, quem não tiver esse ponto, pode fazer ponto caseado. Pode fazer um zigue-zague bem apertadinho. Pode fazer um ponto decorativo aqui nas bordas. Tá bom? O que você quiser fazer aqui em volta, você pode fazer. Não é necessário fazer esse ponto aqui que eu tô fazendo. Mas, quem quiser aprender também tem nos meus cards aí, como é que faço esse pontinho aqui de zigue-zague. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vou colar isso tudo aqui, vou passar o pontinho aqui em volta e já volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar o vermelho em cima disso. Tá bom? Pronto, turma. Direitinho, esticadinho, bonitinho. Agora, vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui ficou com três pra cá e três pra cá. Então, vamos botar aqui, ó. Três pra cá. Ó. Já tem o meio aqui, que a gente sabe onde é o meio, né? E três pra cá. Três pra cá e três pra cá. Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez aqui, só que com o vermelho, ó. Tá bom? E depois fazer a mesma coisa com esse azul aqui. Aí, turma, ó. Já fiz o vermelho. Agora, desse aqui pra cá, tô colocando dois e meio, ó. Belezinha. Vou fazer a mesma coisa e passar aqui o azulzinho. Todos os três coraçõezinhos. Agora, nós vamos pegar o forro, gente. Olha só. Se fosse dupla face, era só botar o ferro e colar a parte de trás. Como eu não... Esse aqui não é dupla face, né? O cola dos dois lados, a manta R2. Então, eu vou ter que colocar a cola, ó. Tá? Cola temporária. Tá bom? Então, eu vou colocar a cola aqui e colocar o forro atrás. Pronto. Ó, coloquei. Fixo. Como o nome diz, gente, é cola temporária. Então, você tem o tempo pra fazer tudo que você tem que fazer. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Lembra daquela linha que nós fizemos, ó? Aqui, ó. Em volta do coração? Eu vou cortar mais ou menos uma distância, ó. De meio centímetro. Aqui, ó. Em volta dela toda, ó. Ó. Porque nós vamos passar o viés aqui em volta. Tá? Então, nós vamos cortar aqui. Com meio centímetro de distância, mais ou menos. Ó. Que aí vai dar a forma do coração. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. E, 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 e. Tocar o sininho pra ativar as notificações, hein? Pra vocês saberem tudo que eu tô postando. Que dia que eu posto. Tá bom? Ó. Aí, turma, ó. Viu? Ó atrás. Que espetáculo de acabamento, hein, turma? Fala que não é. Aí. Agora, nós vamos passar o viés aqui, ó. Tá? Aqui eu prendi, ó, o viés. Com pontinho de zigue-zague. Tá? Simplesmente dobrei o viés e encaixei. Assim, ó. Muito fácil de colocar. Dobro o viés. E encaixa. Tá? E passo pontinho de zigue-zague. O mais bonitinho que você tiver. Se tiver o comum, bota o comum mesmo, tá bom? Ou um ponto caseado pra ficar bonito. Tanto faz. Você vai passar... Gente, isso aqui não é vermelho, não, tá? Isso aqui é marrom. Um bege clarinho, tá? Vai botar isso aqui que dá, ué. É que esse aqui que tá a mão. O meu vermelho acabou. Vou ter que ir lá comprar. Ai, vou comprar. E aqui você bota o mimo. Tá? Aí praticamente, gente, vai tá pronto o seu coração. Olha. Se você quiser, gente, pode até de dois fazer um, ó. Junta um no outro aqui, ó. E faz um coração só. Fica um espetáculo de coração. Coração bem grande. Tá vendo? Então, vou passar o meu viés aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Tá bom? Vai embora não, hein? É vapt vupt. Terminei, terminei, acabei o meu passo a passo. Gente, ó. Não deixe de tocar o sininho. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. E não deixe de ir atrás de mim lá no Instagram. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Também posto lá as coisas que eu tô fazendo aqui. Tá bom? Quem quiser molde, gente, não deixe de ver meu telefone aqui embaixo pra passar um zap pra mim e dizer, Cláudia, esse molde é assim, assim, esse assim, esse assim, tá? Não esquece, não. Então, vamos ao que interessa aqui, tá bom? A beça? Fiz esse, não fiz? Esse aqui? Pois é. Agora temos um parzinho. Você pode botar do lado de cada cama ou do lado de lá ou botar um do ladinho do outro. Tanto faz. Olha. Ficou o meu, não ficou? Ficou uma belezinha, ó. Esse aqui eu botei uma florzinha e esse aqui eu botei um lacinho. Só pra dar uma diferenciadazinha, tá bom? Gostaram? Gostaram, gostaram? Então dá muito like, compartilhe. Fácil de fazer, gente. É vapt vupt, como diz o nosso querido amigo que já foi, né? Chico Anísia é vapt vupt, rapidinho. Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo, lindo, lindo no coraçãozinho, ó. De todos vocês. Aí. Fui!